O substantivo simples e compostos, lê não simples e lê não composê. O substantivo simples e compostos, lê não simples e lê não composê. Se inscreve no canal, deixe seu like, abonne-vous avec ma chaîne. Muito obrigado. Merci beaucoup. Vamos. Allons-y. Os substantivos, lê subtantif. Os substantivos, lê subtantif. São as palavras valiáveis com que se designam as pessoas, os animais e as coisas. São as palavras valiáveis com que se designam as pessoas, os animais e as coisas. Os substantivos simples, lê subtantif simples. Os substantivos simples, lê subtantif simples. Os substantivos simples e aquele formado por um único radical. Os substantivos simples e aquele formado por um único radical. Os substantivos simples e aquele formado por um único radical. Os substantivos simples e aquele formado por um único radical. Exemplo. 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 Chouva. Pui. Chouva. Pui. Céu. Ciel. Céu. Ciel. Flor. Fleur. Flor. Fleur. Os substantivos compostos. Les substantifs composés. Os substantivos compostos. Les substantifs composés. Os substantivos compostos. Formados por dois ou mais radicais. Os substantivos composés. São formados por dois ou mais radicais. Os substantivos compostos. Formados por dois ou mais radicais. Os substantivos compostos. São formados por dois ou mais radicais. Por exemplo. Par exemplo. Por exemplo. Par exemplo. Guarda-chuva. Para-puis. Guaida-chuva. Para-puis. Arco-iris. 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 Arco-ciel. Arco-iris. 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 Arco-iris À la próxima